coleção meu aconchego 2021 da encenor uma coleção baseada no DNA nordestino que tem riqueza de cultura e de detalhes em design ecológico que vai deixar os ambientes com alegria do nordeste com corte e manuseio das peças inteligente que facilita muito na instalação a coleção aconchego é bem-estar conforto e beleza na linha monocromática peças que te permitem ousar com cores na decoração na madeira tem simplicidade com sofisticação que encanta e dá para os ambientes um toque muito acolhedor a linha mármore além de confortável e refrescante tem requinte sobriedade e muito bom gosto atributos que combinam muito com o design nordestino e para consagrar a coleção a linha pedra com peças que trazem a beleza e a força do rústico para fazer ambientes que preconizam a liberdade a natureza coleção meu aconchego 2021 da encenor